O caminho para Catanduvas eu conheço bem. Também conheço a realidade de cada município. Estou sempre presente e trabalho por você. Por isso, me tornei municipalista por convicção. Assista e compartilhe o vídeo que fiz da sua cidade. Peço o seu voto. Deputado Estadual, vote Marcos Vieira. Vote 45699. Muito obrigado. O chimarrão é uma bebida muito presente no dia a dia dos moradores do Meio Oeste. Inclusive, Catanduvas é a capital catarinense do chimarrão. O plantio de erva mate, cultivada há mais de 50 anos aqui, é a base da economia do município e celebra a cultura e o nativismo da população. Cinco ervateiras funcionam na cidade. Catanduvas também é famosa pela natureza exuberante. As cachoeiras e as matas oportunizam belos passeios aos visitantes. Uma característica do município são as ruas retas que mostram o planejamento da cidade. Catanduvas, terra de palco do maior conflito social da história do país. A guerra do contestado. Mas nos orgulha muito porque Catanduvas é a capital catarinense do chimarrão. Alta produtora da erva mate. Mas também cedia uma das grandes agroindústrias de Santa Catarina. Precisa, sim, Catanduvas, continuar recebendo a atenção dos governos estadual e federal. Do governo federal, para fazer a duplicação de todo o trecho da BR-282, que liga Joaçaba até Chapecó. Mas também o governo do estado precisa continuar investindo, em especial na recuperação da rodovia que liga Catanduvas até Tresitilhas. Não tenho dúvida de que esses investimentos são extremamente necessários para continuarmos a ter um desenvolvimento para Catanduvas. Catanduvas, orgulhosamente catarinense.